Neste domingo, a nossa equipe acompanhou a chegada da Folia de Reis em uma casa do bairro Vale das Santas. Foi preparado com muito carinho um almoço especial para receber os foliões. Antes de entrar na casa, foi feita uma declamação especial, exaltando o menino Jesus e os três reis santos. Aqui está nossa pastoria, numa bonita união, passamos de casa em casa e deixamos recordação. A recepção ao grupo foi o pagamento de uma promessa feita pela dona da casa, que tinha o sonho de ser mãe e conseguiu realizar. Eu sempre tinha vontade de ser mãe e eu não podia engravidar, eu não conseguia. Aí eu fiz a intenção para o Santos Reis e eu consegui. Hoje está aqui a benção da minha vida, a alegria da casa, está aqui nos meus braços, João Lucas. É ótimo, é ótimo receber todos os amigos aqui. Eu sou um folião. Não deixe falar, não tem jeito. Eu sou um folião.